É possível estudar sozinho para a primeira fase do exame de ordem sem precisar comprar um curso preparatório? Essa é uma pergunta muito importante porque depende, é essencialmente a resposta, mas depende do quê? Depende de como vocês percebem que está a preparação, o grau de conhecimento que vocês estão trazendo da faculdade. Ao fazer um simulado, ao fazer uma prova anterior, especialmente as provas mais difíceis, como a do 21º exame, a do 23º, se o desempenho não for legal, se vocês não estão se sentindo muito preparados, um cursinho, que geralmente são muito atualizados, como os do Jus21, auxiliam na preparação e auxiliam para que vocês cheguem na prova com o grau de conhecimento necessário para serem aprovados. Claro, se você tem um material didático legal, se você tem uma base boa, é possível sim estudar sozinho para a primeira fase e ser aprovado. Muita gente passa por isso, mas vocês precisam se sentir seguros e chegar na prova segura é muito importante, tá bom? Então faça essa ponderação, faça os simulados, faça os provas anteriores e faça também a escolha certa.